Olá! Olá! Eu vou dar um abraço de oito a tomada. Agora vamos até a unha, o dia seguinte. Ficar um abraço, e saltar. Fica a chão. Faz um pouco aí, e vem pra cá. E desculpe. E vamos, que isso é mesmo que esse no entorno está com a chão. Seu tempo um pouco de alimento da pessoa, ele vai empurrar para trás. Para um pouco e ele aumenta em outro lugar. E ele vai se fosse de novo, dois e três. Obrigado.